E aí jovens, vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que tá pegando aqui a fibra de velejadora, certo? Fibra de velejadora que vai dar aí pra gente de 75 a 83, ela serve pra produção de cinturão. Melhor qualidade pra gente tá pegando ela é durante o dia. E a localização que eu encontrei ela de forma mais fácil e com mais opções aqui de lendário foi aqui na Floresta Nebulosa. Bem aqui nesta parte, queridinhos, nesta lateral. Bem pertinho aqui desse acampamento que é Refúgio do Gigante, certo? Do lado da montanha. Bem em cima do acampamento praticamente. Aqui nós vamos ter esse monstrão que ele fica aqui. E aqui na parte de baixo, ó, vamos ter várias delas, certo? Pegar uma lendária aqui, tá aqui a lendária. E como vocês podem ver, a gente pegou aqui nível 83, muito boa pro sinal, certinho? E já peço a você, meu amigo, meu amigo, minha, ainda não mais inscrito aí no canal, aperta o botãozinho vermelho do inscreve-se aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like e também o compartilhamento de vocês, pois é importante demais pro nosso trabalho, é importante demais para o nosso crescimento. Não esquece de deixar teu comentário se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. E vou estar disponibilizando pra vocês aí uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Avatar no finalzinho do vídeo. Espero que vocês assistam, certo, família? Então, forte abraço a todos, tamo junto, que é nóis! Tchau, tchau!